E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou resolver 10 cubos 3x3 Então a pedido de inscritos numa live, hoje eu estou aqui para resolver 10 cubos 3x3 Se você já está aqui no canal faz um tempo, deve saber que eu já fiz um vídeo desse aqui Resolvendo 10 cubos 3x3 E hoje eu vou refazer esse vídeo para ver se eu consigo fazer um tempo melhor Então aqui eu estou com dois 3x3 padrão WCA e dois 3x3 que não são do padrão WCA Eu tenho esse cubo aqui grande, que ele é o cubo pote E também peguei um mini Os outros são todos padrão WCA Aqui tem um Tornado V2, GUT356X, RS3M2020, dois Meilongs, aqui um MF3RS, cubo das americanas e o Rubix E hoje eu vou resolver esses 10 cubos, todos um atrás do outro e sem parar o cronômetro Então eu já vou começar misturando eles para a gente fazer a solving Então pronto, estão aqui todos os cubos devidamente embaralhados Eu vou começar sofrendo já um pouco, começar com o mini E eu coloquei todos na mesma posição aqui com o branco para baixo Para facilitar um pouco na hora de trocar de cubo Mas então, vamos lá Então vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E pronto Terminei aqui a solve Não sei quanto tempo deu Porque eu não estou com o timer aqui Mas Enfim, eu vou colocar aí na tela Quanto tempo deu na última vez Que eu fiz esse desafio E quanto tempo deu Nessa solve que eu fiz agora Bom, mas então é isso gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fiz aqui a solve Com 10 cubos Espero a próxima vez que eu for gravar esse desafio Ter 10 cubos aqui Fazer, não precisar Incluir um mini Mas estamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima E tchau 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 Tchau